Nessa padaria, o alimento mais vendido é o tradicional pãozinho francês. De hora em hora, tem pão quentinho. Pão francês é história, cultura, família, é tudo, né? Então não falta. O pão é alimento presente na mesa dos brasileiros. No ano passado, o setor de panificação movimentou mais de 125 bilhões de reais no país. E nos cinco primeiros meses deste ano, o faturamento alcançou mais de 58 bilhões de reais. Comparando com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de mais de 7 bilhões. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Panificação, por ano são consumidos no país 2,3 milhões de toneladas de pães. E a previsão é que 2023 termine com um crescimento de consumo na casa de 9 a 12%. Essa indústria de alimentos de panificação que fica no município de Campo Limpo de Goiás funciona há 11 anos. Começou como uma fábrica pequena e hoje a linha de produtos congelados é vasta. Além do pão francês, há roscas, salgadinhos e outros alimentos. Tudo que é fabricado aqui é comercializado em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Federal. A tendência é que cada vez mais essa produção de panificados congelados seja mais presente nas panificadoras e nas grandes redes do país. Para se ter uma ideia, por hora são produzidas 78 mil unidades. E olha que a linha do pão francês funciona 24 horas. E convenhamos, o pãozinho francês vai bem no café da manhã ou da tarde? Pode ser puro ou... Com manteiga de leite, é uma delícia. Cafézinho quente. Ah, não pode faltar.